isso eu acho que é algum tipo de ácaro pessoal, mas eu não sei ao certo o nome mas vocês observam a ave sua que tem isso aqui, observa que a ave ela muda ela fica magra ou ela para de comer ou ela para de botar não sei ao certo eu vou ter que dar uma pesquisada boa sobre os efeitos que esse tipo de ácaro causa nas galinhas mas ele nem se mexe ele não se mexe mas em contrapartida ele está vivo ele está vivo isso daqui causa problema nas galinhas vejam aí nas tuas aves que você vai entender sobre o que eu estou falando vai perceber que realmente é isso daí talvez a ave ela não mude se ela tiver um ou dois uma coisinha muito pequena mas se ela tiver esse aqui até é chiantado ele deixa a ave fraca de algum jeito beleza? vou fazer um vídeo depois sobre isso e explicar melhor e aí Obrigado.